Sandro Manoel A festa, a imagem do Globocop Mostrando a alegria dos tricolores Balançou na frente do Tobi Puxou, ficou livre Frente a frente com o Magrão de novo Essa ele não perdeu Balançou o corpo e bateu Muito bem, tirando completamente A chance de defesa do Magrão De pé direito, jogou lá no ombro Sandro Manoel Faz o segundo gol do Santa Sport 0 Santa Cruz 2 O Santa dá um passo Gigantesco Para conquistar o título Pernambucano de 2013